Olá, bom dia. A Delegacia Especializada de Meio Ambiente da Polícia Civil realizou mais de 30 operações nos seis primeiros meses deste ano para proteção e preservação da fauna e da flora nos mais de 900 mil quilômetros de territórios matogrossenses. Foram contabilizados nesse período mais de 270 procedimentos investigatórios relacionados a crimes ambientais. E atenção você que tem dívidas de financiamento com a DesenvolveMT. Até o dia 5 de agosto acontece um mutirão de renegociação de débitos. O Israel Prats tem as informações. Olá para vocês, pois essa campanha serve para inadimplentes que tenham débitos em aberto até 31 de dezembro de 2022. Isso judicializados ou não? É uma campanha em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e durante essa campanha serão oferecidos descontos aí de até 100% de redução nos juros para pagamento à vista e outros descontos para parcelamento em até 84 vezes. Então se você está nessa lista de inadimplentes, vale a pena conferir essa campanha aí do DesenvolveMT. Volto com vocês. Obrigada, Israel. Vamos conferir agora o destaque das redes sociais do GovMT com José Salvani. Bom dia, José. Bom dia, Camila. Bom dia a você que está nos acompanhando. As Olimpíadas de Paris já começaram e você sabia que temos mato-grossenses representando o Brasil? São eles a bolsista do governo de Mato Grosso, Lissandra Campos, no salto em distância, Almir Júnior no atletismo, Ana Sátila na canoagem e no caiaque, Ana Vitória no futebol feminino, Caroline Santos no taekwondo e Asmin Soares no rugby. Já nas Paralimpíadas, que vão começar lá em agosto, a gente vai torcer para dois bolsistas do GovMT, o Arthur Silva e a Érica Zoaga, ambos no judô. Para você confiar esta publicação e muitas outras do GovMT, é só você procurar a gente por arroba GovMato Grosso na sua rede social favorita, segue e não esquece de ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Volto com você, Camila. Obrigada, José. Vamos conferir agora o destaque do nosso site. 19 mandados de prisão são cumpridos na Operação Varredura, realizada em uma força-tarefa pelas Polícias Civil, Militar e Penal e pela Politec nesta sexta-feira em Barra do Garças. As equipes integradas buscam localizar e prender 19 suspeitos que estão em liberdade provisória e não estão cumprindo as medidas restritivas que foram impostas pela Justiça. Essas e outras notícias sobre o nosso estado você confere no site secom.mt.gov.br. A gente fica por aqui e logo mais tem outras notícias do GovMT. Até lá!